Começa aí, Dorpa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oferecer a nossa salva, Rainha, agradecimento para Nossa Senhora Aparecida. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa, salve. A Vossa, Dada Mãe, Filde, a Vossa Esperança, e Mena Mãe. Ó Deus misericordiosa, Mãe do Pai, depois desse destino, mostrai-me, Jesus, pedindo o fruto do Vosso Mestre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Deus, simprevente na igreja. Rogai por Nossa Santa Mãe de Deus, para que seja antigo, e não comece de Cristo. Amém. Juscelino, quer falar alguma coisa aí, amado? Sim, agradecer a Nossa Aparecida, o que tem acontecido conosco no ano de 2016, pedindo a ela que cada vez mais nos amparem, nos ilumirem e nos protejam. Que assim seja. Mais alguém quer falar alguma coisa ou está bem? Então, salve Nossa Senhora Aparecida. Isso, pode soltar então, senhores aí. Salve Nossa Senhora Aparecida. Salve. Salve. Isto.